Selle, obrigada pelas suas informações. Agora a gente continua falando de saúde, um recado importante para os pais. É tempo de campanha de vacinação contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Por isso, é importante levar os pequenos, as crianças de até 5 anos de idade, nas unidades de saúde para fazer a imunização. A imunização é bem simples, feita de gotinhas. Em Balneário Camboriú, a partir de hoje e segunda-feira, os postos de vacinação estão com horário de atendimento ampliados. A repórter Cris Pinheiro tem os detalhes. Oi Gabi, Cleiton, tudo bem? Sim, informação muito importante para os pais que possuem filhos com menos de 5 anos de idade e devem levar nas salas de vacinação para receber a vacina contra a poliomielite. Para ajudar os pais, em Balneário Camboriú, as salas de vacinação estão com horários estendidos. Funcionam das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 e meia da tarde até às 7 horas da noite. Lembrando que a UBS Central não tem pausa para o almoço. Ela fica na rua 1500, número 1100, no centro. Em Balneário Camboriú, 7039 crianças estão aptas para receber essa vacina. Lembrando também que o dia D da campanha de vacinação acontece no sábado, dia 8, e a campanha de vacinação contra a poliomielite segue apenas até o dia 14 de junho. Quando você levar o seu filho para tomar essa vacina, também pode colocar em dia a carteira de vacinação. Volto com vocês ao estúdio.